Salve, torcedor teuticano, bora vá comigo nas obras da Arena NRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, 12 de maio de 2021, agora são 8 horas e 57 minutos. Vamos aqui mais uma vez atualizando a obra, vou atravessar para o lado de cá, passar por fora das estruturas aqui, já mostramos que vão bater estacas aqui finalmente na cabeceira, mostramos o trabalho ali do esmagador de estacas, da britadeira trabalhando por ali, e o trabalho, a área hoje promete muito avanço na parte da montagem, tendo em vista que nós temos 3 guindastes e uma grua trabalhando simultaneamente, sem contar o guindaste da grua lá do outro lado. Só nessa área nós temos aqui 1, 2, 3 guindastes, temos a grua ali acima, temos um guindaste da montagem da grua também. Então, se contarmos todas essas peças por aqui, todos esses equipamentos por aqui, dá para perceber que hoje teríamos um avanço grande, porque estoque é o que não falta para ser montado pelo lado de lá. Vou passar de maneira geral aqui pelas estruturas, aproveitar que eles estão levando daqui para trás, e a grua não está apontada para esse lado nesse momento, dá para a gente mostrar aqui, estão preparando estamento de lajes por aqui, muitas lajes nesse local, serão 5.400 peças de lajes aqui, colocadas só na área do estádio, né? Enquanto na área do estacionamento serão mais 9.000, segundo o engenheiro Carlos Pinheiro, engenheiro-chefe aqui do Canteiro de Obras. Em uma das entrevistas que ele fez com a própria Arena MRV. Pessoal, tem uma... é importante que todo mundo, até que siga o nosso canal, siga também os canais oficiais da Arena, né? É importante a gente ter esse trabalho de parceria, porque pelo menos da nossa parte, nós não vemos como concorrência a geração desse material, eu entendo que são materiais complementares. O material aqui dos torcedores acaba complementando, de certa forma, o material lá da Arena. Aqui a grua se prepara para levantar mais uma, o que parece ser, aquelas estruturas, aquelas longarinas que vão suportar o revestimento do estádio. E foram colocadas lá na parte de trás das estruturas, ó. Daqui, não sei se vai dar para ver. Não, dá para ver sim, ó. São aquelas barras colocadas de maneira horizontal. A gente tem os X, que são os contraventamentos ali, e as barras horizontais são essas longarinas ali que vão ser suporte para o revestimento do estádio. E, pelo menos na última entrevista que eu tinha visto do CEO da Arena, o Bruno Muzzi, ele disse que o material do revestimento e cobertura ainda não estavam decididos, estavam avaliando ainda a melhor possibilidade. O outro guindaste que vem trabalhando também nessa área, nesse momento está movendo ali o moitão por ali, acredito que ele vai trabalhar, pela capacidade desse guindaste, deva trabalhar ali com as lajes também, ou com as vigas que ainda tem aí de bobeira no meio dessa estrutura. Ali parece que a peça já está presa. Na longarina, o rapaz acabou de sinalizar. Dedo para cima, girou a mão, é sinal de suba a peça ao operador, né? Sem os sinaleiros, o pessoal que trabalha no solo, é praticamente impossível a operação da grua, né? O operador está a várias dezenas de metros de altura, especificamente da grua número 1, cerca de 59 metros de altura, eu acho. Então, para ele visualizar toda essa operação do lado de baixo, é praticamente impossível, sem contar com o apoio dos sinaleiros aqui. Vou deixar um abraço para os sinaleiros. Olha, ele já sinalizou ali o caminho que ela vai tomar, devo levar lá para o meio daquela área. Eu não posso me aproximar mais, eu sou fora de alcance da grua, mas se não eu entro no rádio de ação e posso descumprir os acordos de segurança que fizemos com a própria arena, né? Enquanto ali, carregamentos de lajes estão aguardando a chegada, mais vigas por ali, suportes, as caçambas ali, que não sei se são lixo, são de material, pode ser de parafusos, né? Então, uma vez acompanhei o descarregamento de uma dessas caixas de parafusos por ali. Só tinha esquecido de fechar o carro aqui por causa da poeira, senão o ventais vai estar marronzinho já de novo. Vou ter que lavar aí mais uma vez. Eu estou morrendo de preguiça de lavar o carro ultimamente. Aqui vai subindo, as peças já vão subindo por ali, quase que eu perco a ação, porque eu deixei a janela do carro aberta. Então lá, o suporte vai subindo lá para o outro lado e vai chegar até o lado de lá da estrutura. Vou ter que dar essa volta completa para mostrar por aqui, porque eu não posso passar aqui no meio das operações, né? Vou mostrar só o local de chegada da peça por ali. Abriram aqui na parte dos fundos mais um espaço. Lá no tapume, acredito, para a chegada de terra nesse local também, né? Facilita o trabalho de quem está por aqui, ó. Abriram o tapume por ali. Se você está vindo na obra, é um bom local para você ficar acompanhando a obra do lado de fora. Dali você vai ter uma visão que do centro de experiência você talvez não tenha. E não deixem de visitar também o centro de experiência. É uma coisa fantástica. Eu não vou antecipar nada. Da esporte ainda aqui, mas já fui por três vezes, né? Estou precisando retornar lá para dar uma atualizada. Enquanto do lado de cá, ó, a gru já se movimentou, já girou completamente para esse lado, para trazer ali as longarinas para cá, ó. Onde tem uma plataforma e uma equipe fazendo a montagem por aqui. Vou mandar um abraço aqui para o Rubens Veloso, meu amigo Rubens, que faz as suas caminhadas por aqui. Eu já tenho um tempo que eu não estou voando desse lado, principalmente devido às operações de montagem com as parafusadelas ali. O ruído estava muito alto para quem estava acompanhando também. estava dificultando um pouco o nosso trabalho de filmagem por lá. Estava gerando material de péssima qualidade, porque eu tinha que dar um... aplicar alguns efeitos para tentar abafar o ruído lá, porque ficava simplesmente o ruído acima até da minha voz. Não é grandes coisas não, mas... tem quem goste lá. Pessoal, então eu vou por aqui também encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram desse vídeo, deixem like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. e até o próximo voo. Tchau, tchau.